You can see right in. Check out those two. What is he, like a photographer? Oh, they're in love. I don't think we should spy on our neighbors. Right, baby. Oh! Today we're going to talk about Observadores, this new release on the Prime Video, the streaming from Amazon. And he tells the story of a young couple interpretado by Justin Smith, lá daquele filme do Pokémon, and a Sidney Sweeney. This young and beautiful couple se muda para um apartment maior. Eles passam a morar juntos, se mudam para esse apartment. And a partir de então, começa a story aqui desse filme, que é um estilo de thriller, porque eles passam a observar, a espionar a vida dos vizinhos da frente, do prédio do outro lado da rua. E nessa, eles também vão espiando ali também a vida sexual desses vizinhos. You want to become BFFs with the neighbors we now seem to be stalking. E o que começa com uma brincadeira ali meio ingênua, passa a se tornar um lance meio voyeur deles também. Eles começam a introduzir na vida sexual deles também essa espiada, né? dos vizinhos da frente. Meu marido é um indivíduo complexo. Isso pode ser um pouco problemático. E é uma trama bem interessante dirigida pelo Michael Moran, esse jovem diretor, porque as coisas vão começando, como eu falei, de uma forma bastante ingênua e vão descambando para um lado bem obsessivo. Eles passam a ficar realmente obsessivos pela vida desses vizinhos e principalmente a personagem da Sidney Sweeney, que vai ser talvez aqui a pessoa mais afetada por todo esse lance voyeur que passa a rolar daqui pra frente. Um dos pontos de destaque dessa produção é a química entre o elenco, né? O Justin Smith e a Sidney Sweeney tem uma química muito boa. E também um outro destaque vai para a Natasha Liu Bordizzo. Essa bela atriz lá daquela série The Society, que foi, infelizmente, cancelada pela Netflix, ela também está aqui muito bem e ela faz parte aqui do casal de vizinhos da frente que passa a ser observado por eles dois. Outro ponto de destaque aqui é o roteiro. Por que esse jovem casal começa a ter esse lado voyeur, né? A desenvolver isso? Por que esses outros dois gostam de se exibir? O roteiro, ele vai se aprofundar bastante na personalidade e na psique desses personagens. E como o roteiro se aprofunda bem nos personagens, a gente também vai ter ótimos diálogos, principalmente entre esse trio de atores e atrizes que vão travar ótimos diálogos. O design de produção está bem bacana, tudo que envolve a parte técnica está realmente muito bem produzido, palmas aí para a galera da Amazon realmente fizeram jus ao nome desse estúdio. Mas o foco principal aqui é a trama. Como eu já falei, esse filme é no estilo thriller, então o roteiro e a narrativa da história vai te apresentando fatos que você começa a imaginar que é uma coisa, mas ele vai te jogando para um outro lado. Quando você pensa que aquilo vai acontecer, não, não é isso, é uma outra coisa. Então ele tem esse lance do suspense, esse lance do thriller bem desenvolvido. Então se você curte um ótimo thriller com uma pegada um pouco mais sensual, não diria tanto, não é nada tão tenso assim, mas tem ali uma cena ou outra mais quente. Então se você gosta desse estilo de thriller e tem esse alencutim que tem um apelo entre esse público, Observadores é uma ótima pedida para você. Se você já assistiu a Observadores, deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre essa produção. Se você curtiu esse vídeo, vai deixando o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e amigas e realmente não esquece de ir lá no breve vídeo e curtir a Observadores porque realmente é um ótimo thriller e um ótimo suspense para quem curte esse estilo. Fiquem bem e a gente se vê em uma próxima oportunidade. Valeu! Am I not enough for you? Pippa, o que você fez? 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 O que você fez?